Fala pessoal, boa tarde, um abraço. Nossa, a gente já deve ter acompanhado na televisão, né? O que aconteceu em Nova Santa Rita, na Reiterlog. Ali eram as docas onde a gente descarregava o sorvete. Que coisa trágica, né pessoal? Nossa, até os escritórios deles lá em cima, tudo, tudo, tudo destruído. Misericórdia. É triste ver um império desse tamanho no chão, né? Complicado. Aí dei entrada ali, pessoal, desculpa minha cara de cansada aí. Fiz um esforcinho, graças a Deus, deu pra vir bem tranquilo. Não passei muito sono não, vim bem. Agora, tipo, com segurança, né? Não fiz nada que o meu corpo não aguentasse. Agora, dei entrada aqui, parei aqui, fui lá almoçar, né? Saco vazio, não paro de pé. Agora eu vou lá pra trás que mudou as docas aqui, mudou tudo. O caminhão saiu do meio, ali eu passo. De novo. Esse era o meu, né? Esse era o meu, né? Antes. Antes. Agora, não sei. Sujou. E eu pôr ali, antes lá, carregando. Nossa, meu, que loucura. Não tinha visto ainda. Eu vi só os vídeos, né? Sexta-feira que aconteceu, todo mundo tava enviando no WhatsApp. Aí eu fiquei, nossa, que apavorada. Menos mal que não parou as cargas, né? Aí a gente trabalha aí, gente, nesse contexto. Será que vai ter demissão? Ok, não, não sei. Tô chegando agora, agora ficou aqui do lado. Ah, você chegou agora de viagem? Fica aqui agora. Temos 15 dias pra casa agora. Vai pra casa? Tô com o lado pra acordar. Ah, eu quero. Meu, e tudo como é que tá? Tensada. Muito bom. Ah, imagina, né? Diga oi ali, ó, no vídeo. Oi. O amigo nosso aqui da Rita. Poxa, mas que trouxe feio, né? Olha, eu vim pensando. Eu peguei a compra agora. Ah, não quebra agora? Vim de ladinho. Eu vim pensando nesse pessoal que trabalha aqui dentro. Imagina quanto pai de família que tem, gente. E vai ter demissão, com certeza. Tem que encaixar em pouco espaço lá. Não vai ter tudo o pessoal pra trabalhar, né? Mas tu tá vendo, descarrega o que aí, Sheila? Tá vendo o que? Ah, dá sorvete. E esses outros daqui vão fazer o que? Não sabem onde é que tá indo? Quem? Essas que tava aqui da Aurora, desse pessoal. Não tem. Eu cheguei agora, né? Eu só cheguei, entreguei e fui lá comer. Imagina, sem jantos, sem nada, né? Deus do livre. Pra cantar a noite, não dá pra comer, né? E aí, malandro? Agora eu vou lá atrás, ficar lá, espreita, senão daqui a pouco eu não me chamo. Não vem aqui me chamar. Eu vou lá também fazer meu check-list lá e eu vou... Eu vou ali, nós conversamos um pouco lá. Mas suba lá, daí. Suba lá. Vé. Obrigado, bobão. Com a turista da Rita ali, o que é bom que é nossa, pessoal. Com a turista da Rita ali, vamos tentar dormir um pouco, né? Porque o corpo velho se entrega, meu Jesus amado. Eu sempre gostei muito da noite, mas a noite, um dia, um dia, o corpo, um dia, o rosto. A mulher demonstra muito o rosto. O homem parece que roda a noite, fica normal no dia. A mulher... Também, vocês já ouviram o acreditado que nós, mulheres, nascemos com uma etiqueta do pescoço? Prazer, verdade? Vocês não sabiam disso, não? É, fica sabendo. Temos prazo de validade, meu irmão. E o meu tá quase chegando. Se tiver feijão, eu não vou reparar, não. Porque... Vamos lá comer, porque tá louco, né? Comidinha boa, ali, barata, 10 conto pra comer. Não dá pra deixar passar, né? As vezes, que nem eu tô sem cozinha, sem nada, né? Tô até sem caminhão, né? Tô chegando aqui atrás, na doca, tem uma hora que tem lugar pra estacionar minha camisa aqui. E aí, a gente tá cheio, Jesus. Vamos lá com o cantinho, meu filho, ó. É lotado. Também, as caras estão tudo torto, tudo mal estacionado, né? Caberia muito mais, ali, mas fazer o quê? Sim. E aí, a gente vai fazer o quê? E aí, a gente vai fazer o quê? E aí, a gente vai fazer o quê? Achei uma vaguinha aqui, do lado do outro. O senhor combine, e a última vaga aqui também. Ai, Jesus amado. Vira o contrário, que não vai nada no cheiro a cada. Vira o contrário, que não vai nada no cheiro a cada. E aí, aqui mesmo. Não vai nem pra emparelhar com as outras carretas ali, porque... É, aqui na última vaga tem um monte de palete de pedra, pedra de orçamento. Ah, nada que uma noite bem dormida não resolva. Pessoal, reflexão no dia. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela garra, pela força, pela disposição que deu pra mais uma chegada no cliente. Carga em perfeito estado, caminhão em perfeito estado, a gente vivo, né? Acima de tudo. Acima de tudo. Mesmo que roda a noite. Mas mudar com saúde, pessoal. Mudar com saúde. Isso é o mais importante de tudo. E o mais é só ter esperança, ter Deus no coração, que tudo dá certo, galera. Os males é o pior. O importante é ter saúde. É ter Deus no coração. Bora ali. Vou deitar um pouquinho, né? Vou deitar um pouquinho enquanto espera. Vou ali até dar uma olhada na doca ali antes. Pra ver se já vou encostar. Para Deus que descarregue. Torça por mim que eu descarregue hoje, tá bom? Tchau, 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 tchau.